Doutor, eu vou pedir uma fragmentação de DNA para uma paciente de 43 anos, que o potencial dos embriões é bastante baixo por causa da idade. Vale a pena? Totalmente. Vale muito mais a pena fazer um espermograma de alta qualidade com conhecimento da fragmentação do DNA numa paciente que tem um pronóstico baixo com seus próprios óvulos. Por quê? Porque quanto menor o potencial dos óvulos, maior tem que ser meu investimento em melhorar a qualidade masculina. Então nesse caso, o parceiro tem uma fragmentação maior a 40%, isto quer dizer que de 10 espermatozoides eu tenho entre 4 e 5 que tem alterações e eu posso prejudicar o resultado de meus óvulos. Tenho quase um para um a chance de quando eu faço a fertilização, ou seja, eu coloque aqui meu óvulo e coloque... Isso é um pressentinho da minha filha para o estresse. Quando eu coloque, injete o espermatozoide, se nós temos 45, 50% de espermatozoides com fragmentação, nós temos a chance de que quando eu vou escolher, escolha ou um alterado ou um bom. E uma paciente com um hormônio antimuleriano baixíssimo e 43 anos, realmente eu preciso diminuir ao máximo a chance de estar prejudicando meu óvulo por duas razões. Uma, não terei muitos óvulos, o terei mínimos, um potencial muito menor do que uma mulher, por exemplo, de 30 anos. Então, vamos lá. Tentamos um primeiro ciclo e começamos. O FSH dela no começo estava em 38, depois continuou evoluindo, mas fomos acompanhando sem medicação nenhuma e o FSH se manteve, 38, 34, 22, e depois começou a crescer um folículo, mas ele rapidamente ovulou, ovulou antes do que a gente esperava, realmente. Então, teve uma ovulação muito rápida, aí a gente teve que cancelar. São ciclos difíceis, sim, uma paciente de essa idade, ou seja, mais de 40 anos, hormônio antimuliana 0,01, extremamente difícil e ciclos curtos. Essa paciente, ela tem indicação de óvulo a ação, mas quando você não deseja óvulo a ação, o caminho é aproveitar com teus óvulos, por mais que seja um caminho difícil. Num segundo ciclo, numa segunda tentativa, começamos e começamos muito melhor, muito, muito melhor, porque já o FSH estava em 11, a gente fez um preparo prefive. O que é um preparo prefive? Nós vamos checar na fase lútea, ou seja, na fase premenstrual, vamos utilizar alguns comprimidos para diminuir os níveis hormonais, para que a gente tenha uma possibilidade de ter os folículos mais parecidos em tamanho, para ter um melhor aproveitamento, se for possível. Então, na segunda tentativa, que foi o mês seguinte, a gente começou o ciclo, um FSH de 11, estimulamos muito pouquinho, muito pouquinho, porque já sabíamos que era uma paciente que tem FSHs de 40, então 30, 40, isso nos diz que ela é extremamente sensível. Começamos estimulando com meio comprimido de indux, ou seja, sim, a metade de um comprimido. Doutor, mas por que só a metade? Por que não começamos com injeções? Porque no ciclo anterior, sem nenhuma injeção, ela tinha um FSH pelas nuvens, que realmente a gente precisou até diminuir esse FSH. Então, pacientes tão, tão sensíveis, você tem que ir muito sensível também para manter os níveis. Bom, tinha um único folículo no começo, esse folículo cresceu, conseguimos esse óvulo, o que fizemos? Lembram que falei que o fator masculino era muito grave? Então, ela precisa de um procedimento masculino para diminuir a fragmentação, que é altíssima, então congelamos esse óvulo. Era o melhor? Não necessariamente era o melhor, mas é uma das maneiras que temos, porque era melhor congelar do que fertilizar com um sêmen de uma qualidade muito diminuída. E fomos para uma segunda captação, ela menstruou, fizemos uma avaliação, os níveis, também com um preparo prefive, utilizando um pouco de ou anticoncepcional, ou progesterona, isso depende do protocolo. Então, nós fizemos esse preparo prévio, menstruou, tivemos um FSH muito menor, já com crescimento, já vimos que havia folículos crescendo, então o estragião já estava mais alto, não que nem a outra paciente que precisamos esperar. E começamos também com a estimulação com meio indux, meio comprimido de indux, e com algumas injeções em dias alternados, de gonal, pergoveris, menopur, todos esses são muito parecidos, a gente utilizou um deles e para manter os níveis hormonais. Queríamos realmente que eles, dessa vez, se queria que eles aumentassem. Então, aumentamos os níveis de FSH, e quando eu fiz o controle, nessa quarta-feira, quinto dia do ciclo, quarta-feira era quinto dia do ciclo, tínhamos dois folículos de 16 milímetros. Planejamos continuar, sempre avaliando os níveis hormonais, ela precisava de alguns controles, porque quando temos uma reserva ovariana muito baixa, quando temos mais de 40 anos, e mais de alguma de vocês deve ter acontecido, os folículos podem romper, ainda que estejam com um tamanho pequeno. Então, controlamos para que ela não ovule antes do ideal, fizemos uma estimulação para manter o crescimento desses folículos, avaliamos novamente, e hoje ela está com um folículo de 19,5, um de 18,5, e faremos a captação em o procedimento masculino. Temos riscos, sim, riscos de que esses folículos possam não nos dar óvulos, esse hormônio antimuleriano de 0,01, 0,01, ou seja, um hormônio antimuleriano extremamente baixo, ele tem sua ração de ser, e muitas vezes esses folículos podem não ter tantos óvulos como a gente vê. Então, isso é muito importante, saber que quando fazemos esse tipo de tratamento, depois dos 40 anos, se conseguimos ir acertando a dosagem, ir modulando a dosagem, ou controlando a dosagem, para que esses folículos cresçam, para que não parem de crescer, para que estejam dentro dos níveis ideais, para que não seja prejudicada a qualidade, mas existe o risco de que algum deles possa não sair, e também temos que ter cuidado de que não rompa antes do tempo, porque esses pacientes que têm pouquíssima, pouquíssima reserva ovariana, o cérebro apenas vê que tem um pouquinho de folículo, ele quer ovular, ele quer que você engravide, então ele ovula logo. E aí Legenda Adriana Zanotto